Música Tudo organizado desde a semana passada É uma coisa que vem assim Tá me filmando já Desde a semana passada que eu tô fazendo Ontem que eu preparei Encerrei a coisa Aqui ó Feijoada estava maravilhosa Uma das melhores feijoadas que eu comi na vida Olha esse almoço Uau Esse almoço maravilhoso Parabéns ao Boto, o Mazão Obrigado galera, valeu Nós estamos aqui pra prestigiar o Luizinho E o Mazão Um almoço em que eles reúnem seus amigos E a maior riqueza que um homem pode ter na sua vida São os amigos Eu fico muito feliz de encontrar as pessoas que estão aqui hoje Só pessoas boas Gente de bom caráter Amigos de verdade Parabéns ao Luizinho Parabéns ao Mazão Que Deus dê a eles muita saúde Paz, alegria e prosperidade Almoço Almoço Vamos lá fora Vamos lá fora Vamos lá fora Manda um abraço pro Mazão Mazão, querido Mazão, querido Um beijo grande Amigo Olha o maçal Olha o maçal Olha o maçal Vai, maçal Eu Olha o maçal Agradece, maçal Agora os dois juntos Agora os dois juntos Eu queria agradecer o meu amigo Mazão Que também proporcionou esse evento Porque senão não teria acontecido Graças ao Mazão a coisa acontece Graças aos dois Porque se vocês não fizessem A feijoada de minha parte Ela não ia sair nunca Ah, saiu Saiu Segundo o que falaram, boa 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 A gente tá certa de vez em quando Oi, tudo bem? Grande feijoada Grande feijoada Do Boto O Boto tá de parabéns O Mazão Que só pagou, né? Judeu, né? E esperar o que? Judeu Aquele lá não foi convidado E dá uma chateada É o Jaba É Gaba Isso É o Jiba Jiba Eu sou o irmão mais novo É É Irão mais novo É Olha, veja o nariz Aqui, esse é o Esse é o Olha, sabe qual é o meu nome? Um africano Eu sou o Boni O Boni Pseudo-dono Da rede Bobo E eu quero que vocês todos Ó, isso aí tem que ditar Deixa eu deixar uma mensagem Deixa eu deixar uma mensagem Para os nossos amigos Não, nossos amigos Mas se pode ir um pouquinho mais pra trás Que eu fico nervoso com a câmera muito perto Mas a mensagem é a seguinte Essa turma, esses amigos que nós temos Que fizeram aniversário hoje O Mazão e o Botinho São pessoas maravilhosas São pessoas que administram toda essa turma que você está filmando aqui Então eu quero deixar gravado O meu apreço O meu carinho Por eles E por toda essa turma que está aqui Muito obrigado Ele está em campanha Você vai ser senador Você vai se subsidiar O nosso grande líder Não, eu estou proibindo ele falar O profissional Sardê Estamos aí mais uma vez No congraçamento De uma De um aniversário Um abraço aos amigos Mande um abraço pro Mazão Mande um abraço pro Mazão e pro Luizinho Um abraço pro Mazão Um abraço pro Mazão Para o Luizão Não, não, vai no Betinho Vai para o Linho Para o Linho, por favor Um abraço pro Mazão Um abraço pro Botinho Muita felicidade Porra, relógio igual, hein, cara Bonito, bonito Nosso amigo Parou, tem dinheiro Para o Marzão Aquele é mar azul Transparente E pro Boto Um cardume de sardinhas Vai, doutor Vai, Jussi É uma satisfação muito grande Estar aqui junto com os amigos Graças ao Mazão E ao Botinho Que proporcionaram esse encontro Um abraço e parabéns pra eles Doutor Caledra Doutor Caledra Doutor Caledra Que Deus ouça o caminho pra tudo que é bom Positivo Vai você, vai você Vai você, vai você Vai você Você não vai mandar um abraço pro Luizinho Não vai mandar um abraço pro Luizinho Mandar um abraço pro Luizinho Pra Mazão Felicidades Nosso amigo Parabéns pro Luizinho Parabéns pro Luizinho Parabéns Obrigado Parabéns Obrigado ao Marcelo Também que tá disponibilizando o serviço Eu também tô aqui Agora muda de lado também Vai Carlão Vai Carlão Vai Carlão Vai Carlão Vai Carlão We're the Mocha Mochila